Música Tem até caminhão de bombeiro Tem até caminhão de bombeiro filho Amor, ele ama Vem até com a maleta de guardar amor O rapaz colecionava Tem caminhão de bombeiro Esse negócio aqui Helicóptero e caminhão Tudo né filho É tudo Dá esse helicóptero O papai dá Como assim meu filho O papai não comprou mais de 30 carrinhos pra você Ei Me dá Me dá Espera papai Vai Você vai me dar esse helicóptero Não papai Não e você vai me dar o que Papai Qual que o papai quer Nossa filho Como esse é lindo Nossa ele é de ferro né Olha papai Olha chega ele brilha É seu meu amor Papai comprou pra você Se deixar Olha o que é que a minha filhazinha vai ganhar Oi Vai ter muito mais Minha filha do que é isso 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 Obrigado.